Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou vir fazer esta geleia de manga. Olha como ficou linda maravilhosa e sem falar que ficou uma delícia. Eu vou estar ensinando para vocês, é muito fácil, vocês vão amar. Vamos lá então para a nossa receita. Aqui eu vou picar duas mangas e bater no liquidificador. E agora eu vou picar duas mangas e bater no liquidificador. Aqui eu vou adicionar e vou estar sempre mexendo. Aqui eu vou estar colocando meia xícara de açúcar demerara, só isso. Aqui ó, vocês podem ver que ele é muito bonito. Ele chegou a secar um pouquinho, é isso mesmo. Mas ainda não está no ponto, olha. Aí sim, agora já está pronto. Dá uma olhadinha como é que fica, para você saber quando está no ponto. Se você quiser ele mais durinho, deixa secar mais um pouquinho. Aí, dessa forma, você já pode desligar e colocar na sua travessa. Pode estar virando ainda quente, não tem problema. Tem que ser uma travessinha de vidro, né? Pode levar na geladeira e está pronta a sua geleia. Muito fácil, né? Então, você pode estar fazendo aí. Se você fizer, comente aí. Não esqueça de deixar seu joinha, para fortalecer o canal. E compartilhe com as suas amigas. E Deus abençoe. E fique com Deus.